Não vou te deixar, rapariga Não posso perder você, não és a minha vida Não vou te deixar, rapariga Não posso perder você, não és a minha vida Todo homem é demais que uma mulher Todo homem faz o que a rapariga quer O homem quando está apaixonado Deixa mais gelado Faz o mesmo que aparelho Todo homem não encontrou no coração Glória linda onde tem o avião O homem leva logo para o cinema E se vale a pena, mas não vou te gostar Eu não vou te deixar, rapariga Não posso perder você, não és a minha vida Eu não vou te deixar, rapariga Não posso perder você, não és a minha vida Todo homem diz que sai pra trabalhar Eu não posso perder você Eu não vou te deixar, rapariga Não vou te dar uma calda Não vou te deixar, rapariga L peace An инд A���on